E aí Barulheira Aí galera Dragstar com Guidão Tebá Ficou bom Sr. João? Ficou legal Show de bola né 4Motos aí Customização, faz as motos pra todo mundo Sr. João que é o cara aí que Conhece do Guidão O senhor que fez o Guidão inteiro? Do zero Entramos no Inox e fomos fazer É isso aí Fazer um test drive Nisso aí agora né Test ride Quem vai andar primeiro? Eu vou Já faz Achei que era 12 ou 13 Vai ter que Tem que mexer nesse retrovisor aí Mesmo assim não tá pegando não Ele tinha que dar um tom pra frente Tem que chegar mais pra cá Ele tá muito pra fora Tem que chegar mais pra dentro Tá então firma aqui Na altura sim Só que ele tá apontando todo pra fora Tem que puxar pra dentro um pouquinho Aí bicho velho Como é que ele liga esse trem? Até com o escape esportivo não Uou coisa esquisita velho Mais ou menos Mais ou menos Vai galera Que Guidãozinho Show de bola hein Ó Vou falar a verdade Muito melhor que o Guidão Da Drag original né Porque aquele Guidão da Drag Não serve pra nada Achei ele bem desconfortável Esse aqui ficou confortabilíssimo Só que tem um detalhe É um Guidão pesado O cara tem que acostumar com ele O cara tem que acostumar com ele Mas se o cara acostumando Achei ele uma curvatura Muito pra frente assim É Na realidade Pra manobrar na lenta Eu achei bem pesado Já com a moto agora 40, 50 km por hora De boa Ela tá indo tranquilinha Ó Bem tranquilo A macia, macia Macia e reanima E eu vou virar aqui Achei ele bem pesadinho Pra virar assim Mas acho que só costumo mesmo O cara pega a manhã rapidinho aqui O cara pega a manhã rápido E a moto só vai né Só vai ó Comforto total cara Já gostei da Drag viu Acho que eu nunca tinha andado Com esse guidom com certeza Nunca tinha andado Deixa eu dar uma volta na Drag Com o guidom anterior Com o guidom original Mas eu acho que esse aqui Deu muita Maleabilidade pra moto A moto ficou leve cara A não ser na baixa né Na baixa ela ficou muito pesada Vou dar uma acelerada aqui Pra sentir a moto Vê como é que ela tá Ficou bem boa Ficou bem boa sim Bem ótimo Show de bola Ó Cara que moto gostosa Véi Eu sempre ouvi falar Que a Drag Star Era um dos melhores motos Cursam pra você andar E é verdade cara É verdade demais viu A moto é excelente cara Vamos ver se eu vou conseguir Curvar aqui no No Tem que conseguir né Não é possível Vamos fazer fiasco Mas ela fica bem pesadona Mas o cara costuma Com certeza O cara costuma Com certeza Bom Ó Teste ride Aprovado Guidãozinho Tibó Do Vinicius Aqui Recomendo aí pra vocês Que são donos de Drag Star Fica show de bola tá Achei muito legal a moto A moto ficou Pianinha velho Pianinha Massinha Total Tá Massinha total A não ser Na lenta né Mas vamo lá Vamo lá Show 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 de bola Show de bola Dá uma volta aí vinho Cara eu achei assim É porque eu não tô acostumado com esse guidão Mas ele é bem pesado na saída assim Depois a moto fica leve Mas na saída ele é pesadão mesmo Mas o cara costuma né Com certeza o cara costuma Sim Ah mas eu achei já mais gostoso pra manobrar aqui tá bom pro seu João pra sair aqui pra manobrar Sim Porque é cor original Sim Mas você não andou nada ainda né Não Ô bicho Relaxa rapaz Quer aparecer no canal? Aparece aí Pipico Ô Pipico Que foi cara Camarada Vem cá Vem cá Vem cá Pipico Bom Deixa eu vim dar o rolê dele aí na moto dele Mas ficou show de bola ó Olha que foi legal a moto Olha o visu da moto Olha como é que mudou a bicha Mudou pra caramba a moto cara A moto ficou show de bola Show de bola Quer saber? Eu vou atrás dele Deixa ele dar o rolê dele Eu vou atrás dele Então tá aí ó Yamaha Dragstar Com o Tibar Olha aí ó Mudou a pilotagem da moto total galera ó Outra moto, a moto ficou maior ó A moto fica mais confortável A moto ficou mais agressiva Ó O cara gostou da moto mano Eu sou suspeito pra falar Eu acho que toda moto Deveria ter guidão No estilo seca sovaco Guidão alto Guidão É... Imponente Porque ele facilita muito a pilotagem da moto Muda o centro de gravidade O cara consegue Curvar melhor Principalmente moto custa Que é Tida aí como ruim Moto ruim de curva né Então... Isso muda totalmente aí A pilotagem do veículo Não é isso? Então é isso aí galera Se você gostou do vídeo aí ó Se inscreve no canal Passa esse vídeo pra frente Compartilhe em suas redes sociais Com seus amigos Com... Whatsapp, Facebook, Instagram Passa pra frente Faz girar Tenhamos todos Uma excelente viagem Beleza? Daqui a pouco eu volto Tchau Tchau